e aí galerinha beleza tudo bem com vocês hoje eu tô aqui com esse super nintendo aqui pet esse aqui eu ganhei do meu sobrinho ele disse que é um amigo que não queria mais e me deu super nintendo aqui tá tudo sujo tá vendo ele disse que não tava funcionando também eu também já fiz um teste lá ele realmente não estava funcionando mas depois eu fiz um teste aqui com a que atrás é esse esse conector que tá com defeito eu consegui ligar lá no com a fonte ele funcionou eu vou fazer o seguinte fazer uma limpeza aqui nele para depois nós depois eu ver que eu vou fazer beleza eu já tirei ele aqui só para você ver como que tá por dentro olha como que tá sujo tá vendo aqui ó muita sujeira né fazer uma limpeza nele e depois a gente que a pouco eu volto beleza bom galera desmontei tudo aqui o videogame aqui ó eu fiz uma limpeza aqui na faca tudo certinho a limpeza aqui na placa a limpeza por dentro também eu vou tirar essa cola aqui com álcool isopropílico aqui também ó agora vamos montar beleza eu vou montar aqui o videogame daqui a pouco eu volto bom galera tá aqui o resultado da limpeza é a parte dele aqui tá bem amarelada tá vendo em cima também ó daqui para cá tá bem amarelada acredito que é onde pegava o sol na janela do cara que tinha esse videogame aqui pegava no sol mas ele tá perfeitinho não tem nenhum detalhe quebrado tá vendo ó por baixo aqui eu vou tirar depois essa cola agora vou mostrar por dentro aqui ó deixa ele já aberto aqui ó como ficou limpeza toda limpa placa bonitinho esse aqui pessoal esse super nintendo aqui eu tô querendo fazer personalizar ele aí eu queria saber de vocês qual cor que eu uso esse preto tem essa preto aqui quero deixar ele preto ou essa cor aqui cromada tá vendo aí no próximo vídeo vou fazer uma pintura nele deixar ele com uma dessas cores aí eu quero que vocês escolham e digo para mim qual que eu devo pintar para ele ficar bem bonitinho também ou se vocês preferem que ele fique desse jeito aqui beleza e eu pretendo fazer uma surpresa desse super nintendo para vocês aí beleza então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo aí se não for inscrito ainda no canal se inscreva e dá deixa aquele joinha para fortalecer aí para você continuar recebendo os vídeos aí do canal beleza tamo junto e até a próxima falou E aí E aí Obrigado.